A CIDADE NO BRASIL Eu sou um apaixonado pela Serra da Estrela desde miúdo. No meu imaginário, a Serra da Estrela era sempre a montanha. E hoje, ser parte integrante deste projeto é uma realização tremenda mesmo, tremenda. A CIDADE NO BRASIL Sabes que eu que há uns anos gostava de chegar a um sítio e se calhar vinha vestido e as pessoas confundiam-me com um turista e eu até gostava. E agora... Já não gostas disso? Gosto de chegar a um sítio e que as pessoas me identifiquem como sendo aqui. Eu sei exatamente aquele sentido de pertença que só se consegue quando de facto começamos a perceber o valor que tem aquilo que é a história deste espaço. É famuloso mesmo. Quando se fala em turismo nas cidades cidades cidades, as pessoas diziam de facto sentir a luz, sentir a paisagem a esta hora do dia. E é por isso que as pessoas gostam tanto das suas fotografias. Exatamente, porque acho que as transporta para esses lugares onde elas não estão, mas gostariam de estar. Há uns tempos estive a fazer uma comunicação para alunos do oitavo ano. E quando eu lhes perguntei, o que é para vocês a Serra da Estrela? A maioria deles dizia, é pedras, é pedra. E quando eu lhes digo, bom, mas sabem que essas pedras que vocês chamaram podem contar uma história, uma verdadeira história. Desenganem-se se acharem que o geoturismo é um turismo para geólogos. Não, não. O geoturismo é um turismo assente naquilo que é o potencial endógeno dos territórios. Onde possam explorar os sentidos, a beleza, a paisagem e tudo aquilo que pode ser patrimonializável nessa paisagem e nesse território. O que é que o geoparque pode trazer então para este território? E este projeto de geoparque conseguiu uma coisa incrível neste território, que foi unir em torno de um objetivo comum nove municípios. Portanto, estamos a falar de um trabalho em rede dentro do próprio geoparque e em rede com os restantes geoparques. E isso vai ao encontro daquela questão, o que é que nós ganhamos? Ganhamos escala. Depois, há aqui uma outra grande mais-valia para o território, que é a Marcones conseguir, através dessa âncora, conseguir criar mecanismos de desenvolvimento, quer pela criação de emprego, pela criação de novas infraestruturas de apoio ao turismo, à educação e ao desenvolvimento. E sobretudo em territórios de baixa densidade, ou seja, de pouca população que está a perder população, como é o caso do nosso, da Serra da Estrela, isso pode ser um sinal e pode ser uma alavanca para a inversão destas políticas. Um geoparque antes de o ser já o é. Portanto, se antes de o ser já o é, pressupõe que existem pessoas, mas depois tem de haver um núcleo de quatro, cinco, seis pessoas que todos os dias estejam no terreno a promover o geoparque e o resto do território. Temos cem geossítios. Vamos trabalhar esses geossítios. Aliás, foi um trabalho que eu e Hugo, como eu vos disse, fizemos ao longo destas semanas. Tivemos a trabalhar, por exemplo, com colegas fotógrafos que nos ajudaram a fotografar os geossítios. Tivemos a filmar esses geossítios com drones. no fundo, pessoas deste território, não só para captar as imagens da Serra da Estrela, mas também os seus sons. Então amanhã vamos começar no mirador do Moço Real. Vemos ali os vales, os movimentos, as gargantas dos quartezitos que foram escavadas pelas riveiras e pelo montego. E esta relação entre o xisto, o granito, vai ser tão evidente que não precisamos de olhar para nenhum corte geológico. Sabem para onde é que nós vamos olhar? Para a construção das casas. Aqui temos o exemplo claríssimo do aproveitamento da matéria-prima, mas aqui em modo bruto. Aqui eles aproveitam o bloco gigante que está em sítio e já só constroem duas ou três paredes para a habitação. A chaminé também foi apoiada no próprio bloco e todas as casas até ao castelo funcionaram mais ou menos nesta linha de raciocínio. Não sou geólogo de secretária. Embora eu gosto muito de escrever artigos e fazer investigação, preciso da natureza, preciso das rochas, preciso tocar, preciso de comunicar. Conhecem o Castelo Minhares da Beira? Sim, sim. O Castelo Minhares da Beira é um exemplo claríssimo desta associação entre a cultura, o povoamento e a geologia. É um iselbergue, um montilha, que é onde está edificado neste momento o castelo. No caminho vamos ver vários tipos de morfologia granítica, os toros, os banardes. Está sempre associado à litologia, os fenómenos de erosão, o topoglacerismo. Até porque as formas graníticas resultantes da erosão são uma constante neste território. Seguiremos para casais de Toluzinho. Aqui vamos ter outra paisagem completamente distinta onde vamos ver a agricultura de montanha. O Geoparque não é só rochas, então temos claramente a ligação entre as populações, o sol, a geomofologia da seia. Estes solos férteis são precisamente pela passagem do Mondego que deposita estes sedimentos mais argilosos com mais matéria orgânica e que depois a própria vegetação se adapta e o homem, tendo essa consciência, vai utilizá-la. É difícil imaginar que tudo isto esteve coberto por Gilaú. Se vires esta forma do vale em U, percebes que houve algo que passou ali que arrasou completamente. Porque os vales de rio, os vales fluviais, são muito incisos, são muito fechados. Ali claramente vês a massa de gelo ali a esculpir e a descer a céu. Sejamos honestos, existem vales como este nos Alpes. Existem vales como este nos Fiordes. Quer dizer, agora, o que é que existe aqui de particular? A esta latitude, tão azul, não existe esta influência. Isto deveu-se muito à forma da própria serra. Podemos dizer que aqui está a grande pérola do glacearismo da Serra da Estrela. A medida que formos percorrendo, subindo todo o válvamo, vou-vos mostrando os vários tipos de depósitos, as mulheres laterais, os depósitos de estil, que são os sedimentos que vão na base da massa de gelo, por exemplo. Temos os blocos erráticos, por exemplo. Vemos claramente o poio de judeu lá em cima, a espreitapa oval. Reza a lenda que um pastor judeu conseguiu proteger da chuva e dos bolos. Mais de mil ovelhas. O covão da Amtada. Vamos caminhar, vamos fazer um pequeno percurso dentro deste covão, onde os depósitos, toda esta corrente de águas de gelo, foram depositados nestes sedimentos, que levou ao desenvolvimento desta vegetação arbórea que nós hoje temos no Rio de Janeiro. Aquela rocha lá em cima é o cántaro magro, e aquela zona mais pontiaguda era a zona que estava acima do nível glacial. Nós, quando andámos a fazer a preparação da vossa visita, fomos, subimos ao cántaro magro. Aliás, sabiam que isto tem uma forma de coração. O Geoparco faz algo importante para mostrar uma outra estrela. Não apenas a estrela do postal, da torre e da neve, mas a estrela de todos os dias. A estrela das pessoas, a estrela das formas, a estrela da paisagem, a estrela de um território muito maior, que é a montanha da Serra da Estrela. E essa descoberta que nós fazemos quando caminhamos, quando conversamos com as pessoas, quando percorremos este território, é dessa descoberta que também faz parte e que se constrói como um aspirante a Geoparco. A SEBAÇÃO DE VOS A SEBAÇÃO DE VAS A SEBAÇÃO DE VOS A SHADEÃO DE VAS A ROADÇÃO DE VAS Associações de Zoucação, E a amiguidade... O DRÕÃO DE VAS E a amiguidade... Legenda Adriana Zanotto